Música Isso aí gente! Galera tá pronta pro segundo ato! Então vamos lá! O nosso quinto livro é Além do Ponto e Outros Contos, do Caio Fernanda Abreu. O livro traz uma coletânea dos melhores, ao total 15 contos. É uma literatura contemporânea, lançada depois da morte do autor. E nele cai o retrato mundo à sua volta, a sua própria realidade. É por isso que os contos falam sobre homossexualidade, solidão, AIDS. Em muitos dos contos a gente confunde o personagem principal com o próprio autor, que é o caso de Além do Ponto, o título do livro, onde o personagem busca por uma ajuda em uma sociedade preconceituosa. A adaptação é da nossa querida Isadora Ponticelli e conta com três dos principais contos. Além do Ponto, Fuga e Linda, uma história horrível. Com vocês, Além do Ponto e Outros Contos. Chuvia. Chuvia e eu ia indo por dentro da chuva contra o dele. Sem guarda-chuva nem nada. Só levava uma garrafa de cunhaque barata apertada contra o peito e o máximo de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas pensei que seria melhor chegar no olhado da chuva, porque aí beberíamos o cunhaque e fumaríamos e beberíamos cem medidas. Mas chovia ainda. Meus olhos ardiam de frio. O nariz começava a escorrer. As pernas geladas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole. Mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, arto fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Não queria que ele pensasse que eu andava sem dinheiro. E eu andava. Eu não queria que ele pensasse que eu andava insônia. E eu andava. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse. Mas depois de pensar isso, me deu um desgosto. Porque eu fui percebendo por dentro da chuva que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. Estava-se me jogando água e lama ao passar, mas eu não podia. Ou podia, mas não devia. Ou podia, mas não queria. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele, que me abriria a porta. O saco gemido ao fundo e, quem sabe, uma lareira. Pinhões, vinho, essas coisas do inverno. E mais ainda, eu precisava de ter a vontade de voltar atrás ou ficar parado. Pois tem um ponto que você perde o comando das próprias pernas. Descoberta tortuosa que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito. Eu apenas começava a saber que tem um ponto. E eu dividindo, querendo vê-lo depois do ponto e também aquele agradável dedo, esperando quente e pronto. que o frio e a chuva 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 que o frio exchange e o frio e o frio que a chuva O que você quer em troca se eu fugir com você? O que é? Você quer? Sei não, se presta. Quero ou não quero? Não quero. Agora não, só depois que nós irmos. Mas você disse que não sabe pra onde nós vamos. Isso pode levar anos. E daí? E daí não quero de novo agora. Oi, sua mãe me disse que você estava no aniversário. Você não ia assistir comigo? Ia. E por que você não veio? Eu estava no aniversário, ué. E o que que tem isso? Se fingir, a gente pode todos os dias. Mas o aniversário é só feio. Será que eu só tenho que chamar de presente? Um carro passou mais perto e me molhou inteiro. Saí nem um rio das minhas roupas da torcida. Eu desci de na minha cabeça. Depois de abrir a porta, ele diria qualquer coisa, tipo... Mas como você está molhado? Você nem me esperava. Porque ele me esperava. Ele me chamava. Eu só ia indo porque ele me chamava. Eu me atrevia. Eu ia indo além daquele ponto de estar parado. No meio da cidade, com um invisível fio saindo da cabeça dele até a minha. E eu me vinha assim, molhado. Não via nosso segredo. Eu via apenas um sujeito molhado com uma garrafa de cunhado, barato, apertado contra o peito. E o máximo de cigarros molhados no bolso. Era muito que ele chamava. Puxando o fio desde a minha cabeça até a dele. Dentro da chuva. Era pra mim que ele abriu a sua porta. Chegando muito perto agora. Tão perto que uma pintura me subia para o rosto. Como se tivesse bebido o cunhado todo. Trocaria minha roupa molhada por outra mais seca. E tomaria lentamente minhas mãos entre as suas. Acariciando-as devagar para crescer. Contando o rosto até a minha filha. E foi então que escorrevia e caí. E tudo tão de repente vai proteger a garrafa. Apertei a mais para o outro peito e ela bateu numa pedra. E além da água, da chuva e da lama dos carros, a minha roupa agora também estava encharcada de cunhaque. Como um bêbado bebendo. Não beberíamos então. Tentei sorrir. Com cuidado. Porque era a mim que ele chamava. Porque era a mim que ele escolhia. Porque era pra mim. E só pra mim. Que ele abriria a sua porta. Se não avisou que vinha. A senhora eu não vi o telefone. Mas eu queria te fazer um surpreso. Sai, linda! Só ameaça. Ela respeita. Coitada. Vale a pena. Que idade ela tem? Deu uns 15. Dizem que idade de cachorro. Uns 95 então. Sim. Tá linda. Se fosse gente, teriam uns 95 anos. É. Mas olha aqui ó. Quer um café? Não dói trabalho. Ó. Não sei disso. Agora se eu consigo dormir, ainda pode tomar café. A senhora não devia. Café de persona. Ah, não. O amigo sempre foi tudo ao contrário. Só dormir. É muito tarde. Eu não devia ter vindo assim sem avisar. A senhora não vi o telefone? O que foi? Nada. Não foi nada. Não foi nada. Deu saudade. Só isso. Deu tanta saudade. Da senhora, de tudo. Não. É um cascista. É francês. Eu quero dizer que o senhor tenha me visitado. Muito bem. Não é. Deu saudade. Saudade. Saber que a Elzinha não parece que faz mais de mês que já morreu aqui dentro. Sozinho é. Também moro só. Se morresse, ninguém me vai ficar sabendo. Sim, né? O teu pai morreu só. Tua avó, mas... teu pai morreu sem nenhum mérito. Nenhuma coisa que ele mais queria. Já faz tempo, mãe. Esquece. Não sei como a senhora consegue continuar morando aqui sozinha. Essa casa vende mais pra uma pessoa só. O que faz mais magro, mãe? Tô muito magro. É o cabelo. É o cabelo. É a idade. Quase 40 anos. A idade do tempo. Trabalho. Salão. Existem umas versões novas por aí. Eu vi um jornal, as testes. A Elzinha tá bem, se tu quer saber. É mais louco que eu. A senhora não falou. Ah, sim. Sabe por que eu falava o dia inteiro hoje? A Cândida, lembra? A Cândida morreu muito. Tem. E o Beto? É o Beto que eu sou da senhora. Gostou tanto. Ele disse que a senhora era muito chique. Chique? Eu? Tá bem engraçada. Ela salta na minha brava. E o Beto? É o Beto que eu sou da senhora. Gostou tanto. Ele disse que a senhora era muito chique. Chique? Eu? O cabelo, o mesmo jeito. Parece assim. Sim, não. A gente não se fez fazer no tempo. Por quê? Não é. É difícil. Eu cortei o pouquinho mesmo, tá? Eu vou dar minha caminhada por quê? Como é que a gente fala melhor, né? Tem tempo. Dá o bebê. Tem tempo. Tem tempo. Amém. 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 Nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto. Além de continuar batendo. 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 Amém. Da mesma porta. Que não abre nunca. A abuela. Que não abre nunca. Isso mesmo? Que não abre nuncaУ. A mensagem tem aonde que fica aqui. O final é a Rolandgaard. Amém. Iram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL